A música já era feita nos bairros, há mais de 10 anos, e as pessoas que estivessem a Quinta do Mojo ouvissem a mesma música, iam dizer, é pá, eu não consigo ouvir isso. Mas como estão num contexto em que eles percebem, muito mais facilmente aceitam. Londres, Paris, Marcelo, Nice, Suíça, Luxemburgo. Foi assim que a cena explodiu, meu. A menina falou que tocou no Sonar, eu toquei no Muma, que uma boca foi tocar o Barbican, depois vens para o teu bairro, normal. E aí, welcome to Maguero, welcome to Maguero. É noite. Estão à espera dos papéis para a Grande da Guiné? Mas já está a esperar há muito tempo. 21 anos. Estão ocupando? Se calhar eu, cinco anos atrás, pensava-me, o que é que eu sou? Sou Santo Tomé, sou português. E esta música fez-me perceber quem é que eu era. Eu sei quem sou, sou português, sou um afro-português. Faço esta música. Falou o mais importante. Não foi o pessoal da editora a falar, não foram os jornais a falar. O que é que falou? A música. Tchau, tchau. Tchau, tchau.